O que eu disse é? Ok! Quinta nova escola em três anos! Toda a gente me considerava estranha nas outras escolas, por isso, porque é que nesta será... ... diferente? Pelo menos tem-te a ti, Bartleby! Oh! Está ali! Começar! Aqui vamos nós com o Seed Brook A! Especificamente para a nova Luna Day! Dêem-me um D, dêem-me um A, dêem-me um E Dai, dai, dai! Oh! Olá! Obrigada, Bartleby! Dai! Olá! Esse deve ser o teu espírito familiar! Estava à espera de um gato preto, mas este tatuzinho é mesmo fofo! Oh! Eu sou a Edison! A miúda que me deixou 74 mensagens de voz! 75! Eu nunca conheci uma bruxa, por isso conta-me tudo sobre ti! Oh! Sobre mim? Então... Ei! O que é aquele ali? Ok, Bartleby, vamos sair daqui antes que o meu feitiço de invisibilidade perca o efeito e eu passe alguma vergonha! Hum... Só para a tua informação, não estás invisível... Nada mesmo, por isso... Claro, esqueci-me da essência de camaleão Bom, a única coisa que poderia tornar isto mais constrangedor seria começar a cantar Eu sou a Day, eu sou a Day Sou um pouco estranha, mas tudo ok Vou dançar, pois o que mais dizer? Não sei No Disney Channel